Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, de coração mesmo. Então vamos lá, mais uma dica rápida aí, vamos falar hoje sobre Elden Ring. Então galera, já tem gente jogando, você sabia disso? Não sei se você sabia, mas já tem gente jogando. A galera sempre dá aquele jeitinho, né? E como não poderia ser diferente, vamos passar uma manha rapidinho aí, se você tá aí se coçando, não conseguiu dormir direito. Então vamos passar uma dica rapidinha, pra que você tenha acesso antecipado a esse jogão e já saia na frente dos seus amigos aí. Como ele já lançou lá fora e ele está sendo liberado gradativamente nas outras regiões do mundo, Lá na Nova Zelândia o pessoal já tá jogando e agora, se eu não me engano, às 10 horas ia ser liberado também pro pessoal da Austrália. Se eu não me engano é isso. Então às 10 horas ia ser liberado pra Austrália e o pessoal da Nova Zelândia já estava jogando. Então a manha é muito simples, vai pegar seu console, aqui a gente vai mostrar no Xbox, é a versão de Xbox, mas no Playstation já tem relatos das pessoas conseguindo da mesma forma também. Então você vai entrar nas configurações do seu console, ali na sua conta, vai trocar a região, vai tirar, vai retirar do Brasil ou Estados Unidos, aonde quer que você tenha cadastrado a sua conta, né? E vai colocar Nova Zelândia, beleza? Altera ali o país e a região, que vai dar tudo certo, tranquilo? Vai lá, altera, reseta o seu console, lembrando que a gente tá falando aqui do Xbox. Resetando o seu console, você vai voltar, vai ver que a região, confira lá se a região está alterada, tá tudo certinho. Nova Zelândia, você vai entrar na sua Microsoft Store e vai perceber que foi habilitado o download, né? Não tá mais como a pré-venda, vai tá habilitado o download, você vai fazer o download, fez o download da sua versão digital, né? Claro, sua versão digital, isso só vale pra versão digital, faz o download dela. Concluiu o download, galera? Volta, você pode trocar a sua região novamente, volta lá ao normal, mas eu faria isso, digamos, depois do lançamento oficial do jogo, pra não dar nenhum tipo de problema, né? Vai, a gente não sabe o que pode acontecer. Então eu faria isso, eu manteria até pelo menos o lançamento global, a data de lançamento dele já é pra dia 25, né? Então é amanhã já, eu, depois que tivesse tudo garantido, eu alteraria novamente a região e não teria problema algum, entendeu? E pronto, galera, fazendo esse simples passo, trocando sua região pra Nova Zelândia, você já tem acesso ao download e já pode jogar. Tá todo mundo jogando já, muita gente já fez essa mãe aí e o jogo tá demais, galera, o jogo tá demais, sensacional, sem palavras mesmo. Mas é isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, curta, comente, compartilhe aqui embaixo e vamos que vamos, galera, vamos pra cima que esse jogo tá demais. Aí lembrando, hein, galera, esse é um tutorial pro pessoal do Xbox, hein? Pessoal do Playstation aí, alguns conseguiram fazer também, mas esse tutorial é mais especificamente pro pessoal do Xbox, porque é um tutorial que eu sei que dá certo, entende? Então eu não consultei ainda na íntegra, né, o tutorial do Playstation, mas é pra funcionar também da mesma maneira, beleza? Mas aqui do Xbox eu garanto, tá garantido. Beleza, galera, muito obrigado, valeu, fui! Tchau, tchau!